Olha só isso, o que você faria nessa situação? Eu gostaria que você deixasse nos comentários aqui depois, o que você faria numa situação dessas? Onde um cachorro morde o pneu da bicicleta e não solta por nada, por nada, eles tiveram que entregar o pneu pra ele pra poder ir embora. Mas por que que isso acontece? Bom, na maioria das vezes é porque o dono brincava com esse cachorro, demordeu o pneu, se pendurando o pneu, o cabo de guerra com o pneu, porém brincava do jeito errado, e isso fez com que o cachorro ficasse sem controle. Ah, Fernando, mas então quer dizer que eu não posso dar pneu pro meu cachorro morder ou brincar com ele de cabo de guerra? Pode, mas tu tem que brincar do jeito certo, que é com didática, ensinando algo ao mesmo tempo e com disciplina. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo trazendo quatro brincadeiras que estragam um cachorro, pra que tu nunca faça elas do jeito errado. Bom, se tu é novo por aqui, meu nome é Fernando Lima, sou treinador de cães e dono do maior canal de adestramento do Brasil. Também sou escritor de dois livros, um deles é um best-seller de adestramento no Brasil, e sou criador do método Adestramento por Instinto. Então se tu é novo por aqui, já te escreve aí pra te não perder os nossos próximos vídeos e os nossos mini cursos gratuitos. Bom, mas sem enrolação, vamos direto à nossa lista. Quatro brincadeiras que podem estragar um cachorro se forem feitas do jeito errado. E a quarta, eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo fazem ou fizeram. No final tu deixa nos comentários se tu faz ou fazia a quarta que eu vou falar aqui. Bom, a primeira delas, que é no caso do vídeo, é a pessoa que brinca, principalmente pessoas que tem bulls, né? Qualquer tipo de bull aí, pitbull, hot valer, cães poderosos, que é o cachorro ficar mordendo algo, você pendurar em algo ou fazer cabo de guerra com o cachorro mordendo algo. Fernandrão, pode fazer isso? Pode, se tu fizer do jeito certo, como eu falei, com didática e disciplina. Como assim, Fernando, didática? Didática é tu brincar enquanto ensina. Tem que ser didático pro cachorro, ele tem que estar aprendendo, porque mesmo que se tu não tiver a intenção de ensinar ele durante uma brincadeira, automaticamente ele aprende várias coisas durante uma brincadeira. Então, é melhor que tu brinque do jeito certo para ensinar as coisas certas. Dá um exemplo, Fernando. Bom, por exemplo, pra morder o pneu, pode brincar, pode erguer o cachorro pra cima, pode fazer cabo de guerra. Desde que tu fale pra ele, fica, ele fica parado, tu fica com o pneu balançando na frente dele. Pega ou morde, ele morde aquele pneu, aí tu puxa, puxa, ele morde, tu erga ele pra cima, aí tu fala, solta, ele solta o pneu. Olha quanta coisa, quanta didática tu fez, quanta coisa tu trabalhou. Tu ensinou esse cachorro a se autocontrolar, a controlar a ansiedade, porque ele estava louco pra morder o pneu logo, mas ele teve que ficar porque tu mandou. Tu ensinou pra ele a disciplina do pega, tu ensinou um comando pra ele, que ele foi ali, mordeu, mordeu, aí ele se divertiu. E depois tu ensinou pra ele outro comando, outro autocontrole, que é o solta. Ele teve que se controlar, abrir a boca e soltar aquilo que ele estava gostando de morder. Então tu trabalhou didática e disciplina ao mesmo tempo. Isso é muito importante, principalmente pra quem tem pitbull, hot valer. Quando fala, solta o cachorro, tem que soltar. O cachorro tem que ser acostumado a te obedecer e a te respeitar. É por isso que acontece tantos acidentes por aí. As pessoas ensinam o cachorro, morde, 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 pega, pega, se ele pendura, não solta, vai, vai. E elas não ensinam o solta. Elas não ensinam o espera ou fica. Elas não ensinam o não. E aí quando esse cachorro que é acostumado só a morder, só a pegar, sair pra rua, e ele não tem controle nenhum, porque o dono fala pra ele, espera, fica ou não, é a mesma coisa que nada, ele vai enxergar uma bicicleta e vai se agarrar no pneu. Um carro, ou atacar um animal, ou até mesmo uma pessoa. E isso aí vai dar um acidente muito grave, porque são raças poderosas. Então não brinque do jeito errado. Aproveita uma brincadeira e ensine coisas pro seu cão que tu vai me agradecer futuramente. É claro que não só essa, mas outras técnicas de adestramento e de educação canina estão dentro do meu livro e estão dentro dos meus cursos. Eu vou estar deixando aqui na descrição, ou quem quiser mais informações pode estar entrando lá no meu Instagram, ou com a Matilha do Bem Oficial, pra saber quando que vai ter uma turma e pra saber como está adquirindo o meu livro Adestramento por Instinto. Que é um método que eu utilizo, que eu criei, que não utiliza nenhum tipo de violência que trabalha ensinando o cachorro através dos instintos que ele tem. Que é algo que ele tem de mais poderoso dentro dele. Segunda brincadeira que as pessoas fazem, e muitas vezes o jeito errado, e isso pode se tornar perigoso, é aquelas brincadeiras de mordidinhas. Principalmente quando o cachorro é filhote, fica deixando o cachorro morder, o cachorro morde a mão, e aí tu vai ali, provoca o cachorro ali, o focinho do cachorro. Daí tu fica brincando com o teu cachorro, seja ele filhote ou adulto, daquelas mordidinhas, ele vem, coloca a boca, coloca a tua mão dentro da boca dele, o teu braço, dá uma puxadinha na roupa e tu acha, ah, ele está só brincando, ele está só brincando, não tem problema. E, na maioria das vezes, até que não tem, a não ser que tenha, né? Futuramente esse cachorro pode estar aí passando por uma mudança, pode estar ficando uma mudança hormonal, está ficando mais adulta, está ficando mais alfa, tentar assumir a liderança aí da tua casa, tentar até desafiar, e aí ele já tem toda a liberdade de fazer isso aqui, de pôr os dentes dele em ti, de pôr o teu braço, a tua mão dentro da boca dele, porque para ele isso já é uma coisa normal. Então, eu, como treinador já há 13 anos, eu não crio meus cães, que eles estão ali agora, tem dois brincando de mordidinha um com o outro, eu não crio eles deixando eles brincar da mesma forma comigo. Brinco entre eles assim, comigo, é sem pôr os dentes deles em mim. Então, se tu quer brincar desta forma, tu pode brincar com um ursinho, com um brinquedinho que eles gostam bastante, já utilizando a didática da brincadeira número um que eu ensinei aqui, mas jamais o cachorro está assim, ah, ele vem, bota aqui. E aí, já cheguei em casas que o cachorro me agarrava, era um pastor maremano, ele me agarrava no relógio, que sim, ou todo o braço, ou ele movia o relógio, e ele me puxava e ele me levava para onde ele queria, na primeira vez que eu tive para dar, fazer a avaliação. Levava lá perto da guia dele, levava para o sofá, ou me tirava do sofá, e os donos achavam isso aí bonito, ah, ele faz isso, ele morde o braço da gente, e ele leva a gente lá para perto do petisco, porque ele queria petisco. Ah, muito bonito no início, é aquilo que eu falo. Enquanto não há problema, não tem problema, a não ser que tenha. Então, esse cachorro, o dia que ele quisesse enfrentar, ou ele quisesse um petisco, ou ele quisesse dar, e ele tivesse coragem para te enfrentar ou para te desafiar, adivinha como que ele ia fazer isso? Sendo que ele já manuseava e já levava para falar as coisas que ele queria o dono desta forma. Então, muita atenção, muito cuidado com essas brincadeiras de mordidinha. Brincadeira número 3. E essa eu confesso para vocês que até eu mesmo já fiz. Quando eu tinha lá meus 13 anos de idade, e já vi muitos clientes fazerem. E é provocar o cachorro sem necessidade. Tem pessoas que fazem isso, porque elas acham que vão fazer com o cachorro alguma brincadeira de pega-pega, ou de esconde-esconde. Então, tinha um cliente, era um casal, que eles tinham um boiadeiro australiano. Até vou pedir ver se a editora acha, colocar umas imagens aí, que era uma cartela bem agressiva, bem reativa. Era reativa com moto, bicicleta, pessoa que passasse perto, criança. Era pacote completo. Cães nas grades. E era agressiva até mesmo com os donos. Se não davam algo que ela queria, não deixavam ela fazer algo. E aí eu fui lá estudando, pesquisando e avaliando para ver o que causou aquilo. E vendo as brincadeiras que eles faziam, uma das brincadeiras que esse casal fazia era o marido chegava, a cadela estava, a esposa dele assistindo TV no sofá, a cadela do lado. Ele chegava do lado e dava um tapa na mulher dele, ou um tapa na cadela, assim, um tapinha e saía correndo para lá. E a cadela saía correndo latindo atrás dele. E assim que tudo começou. E era achando, a gente faz uma brincadeirinha, a gente gosta de fazer uma brincadeirinha, que eu chego, ou dou um tapa na minha esposa, ou dou um tapinha nela e saia correndo, e ela saia correndo latindo atrás de mim. Mas ela nunca me mordeu nada, ela só late atrás de mim. Pois é. Ele ensinou a cadela a ser reativa daquela forma. Ainda não tinha mordido ele sério. Mas, futuramente, como tu acha que ela iria fazer? Ela iria proteger aquilo que ela queria, para ela iria atacar, sem dúvidas. Então, com eles, ainda não tinha havido nenhum problema grave. Estava apenas começando problemas de possessão. E, principalmente, quando saía na rua, não tinha controle nenhum. Ela atacava quem ela queria, ela fazia o que ela queria, parecia um leão na guia. Então, isso foi um erro que começou através de uma brincadeira, de provocar o cachorro sem necessidade, sem didática, como eu falei, sem disciplina. Eu, como eu falei, lá quando eu tinha meus 13 anos, eu tinha um vira-latinha, que foi meu segundo cachorro. E eu nem sonhava em ser adestrador, nem pensava em ser adestrador, mas já gostava de ensinar os animais. Então, criança, não tinha internet, não tinha essas coisas de hoje. Muito tempo sobrando, vou ensinar esse cachorro a ser um cachorro de guarda. Aí, o que eu fiz? Eu pegava um, primeiro ensinei ele a morder um escobertor, ele mordia o escobertor e tal, fazia cabra de guerra. Depois, eu enrolei esse escobertor no braço, e falava para ele, pega! E provocava ele, provocava ele. Ele vinha e mordia o cobertor no meu braço, não doía, e ficava assim e tal, e solta. Aí, ele soltava, e eu falava, pega! E ele pegava. E eu digo, tá, ensinei meu cachorro a atacar. Aí, um dia, eu convidei um amigo meu para ele em casa, e falei para ele, olha, eu ensinei meu cachorro a atacar. Ensinei meu cachorro a de guarda, se aparecendo, né? Se mostrando. Olha, sabia como meu cachorro é de guarda? Eu ensinei ele, guarda, quer ver uma coisa? Eu fui lá, peguei o cobertor, enrolei no braço dele, disse, fica aí que tu vai ver. Aí, quando ele vim te atacar, tu mostra o braço, que tu vai ver que ele vai pegar teu braço. Aí, eu chamei ele, o nome dele era Hel. Eu falei, Hel, vem cá, e o cachorro vem assim. E eu apontei o braço, assim, para o meu amigo, assim, e falei para ele, ataca! Adivinha o que o cachorro fez? O cachorro pulou na hora e abocanhou meu braço. Por quê? Porque eu treinava com ele todo dia daquela forma. Eu mesmo provocava. Por isso que, atenção aí, pessoal, que tem raças de guarda. Não tem como ensinar um cão de guarda sozinho, tá? Cão de guarda, tu precisa de duas pessoas ou mais. Geralmente é mais, tá? Porque tem que trocar o figurante e tal. Então, nunca faça isso de tu sozinho querer treinar o teu cão de guarda, porque ele vai, depois ele vai fazer o que ele foi treinado. Então, se tu mesmo provoca, é em ti mesmo que ele morre. Na hora que precisar, é o que ele vai fazer. Então, eu mesmo cometi esse erro, mas como eu falei, eu tinha 13 anos de idade. É um erro que tu não precisa cometer. E por isso que eu tô aqui te ensinando. Não provoca o teu cachorro sem necessidade, mesmo de brincadeirinhas, achando que é só uma brincadeira, porque futuramente pode dar um problema. E em quarto lugar da minha lista, essa que eu falei que a maioria das pessoas fazem. Mais de 90% das pessoas eu sei que fazem, porque eu vejo elas fazerem todos os dias, quando eu vou na casa delas, pra estar educando o cão delas. Que é agitar o cachorro sem necessidade. Deixar o cachorro agitado e ansioso sem necessidade. Como assim, Fernando? Tem muita gente que eu chego lá e falo, agora vamos ver. Tu passei? Não, passei com ele. Não, agora vamos ver. Tu passeando com ele. Qual que é o problema dele? Ah, o problema dele é que no passeio ele arrasta, ele já sai na porta que nem um furacão. Ele enxerga, o outro cachorro começa a latir, não tem como passear com ele. É muito estressante. Tá, então vamos ver. Vamos sair com ele na rua e vamos ver como é que é isso. Pode pegar aí a tua guia, pegar o teu cachorro e sair, porque eu vou observar. Aí a pessoa, quando vai pegar o cachorro pra sair, ela já pega a guia na mão e ela já começa. Rex, olha aqui, ó. Passear, passear, Rex. Tá na hora de passear, vamos passear. E o Rex já começa a ficar enlouquecido e corre pra lá. Vamos passear, Rex, vamos passear. Ó, vem, tá na hora de passear. E agita o cachorro, Rex já fica enlouquecido. Ela bota a guia no cachorro, adivinha o que o Rex vai fazer? Vai sair enlouquecido, porque ela deixou o cachorro enlouquecido. Então, na hora do passeio, fizer o Rex vir, se acalmar, sentar, esperar. Enquanto ele não se acalmar e não sentar, tu não vai pôr a guia na porta. Enquanto ele não se acalmar e não cruza a porta. Adivinha como o Rex vai sair no passeio? Calma e controlado. Agora, se tu agita o Rex, deixa ele ansioso pra fazer o passeio, ele vai ser agitado. E ansioso não é do passeio. Então, não agita teu cachorro sem necessidade. Não agita. Se tu quer ele calmo, deixa ele calmo. Se tu quiser ele agitado, vai fazer uma prova de agility. Agora vai ter uma competição. O cachorro tem que ir lá. Na hora de buscar a bolinha. Tá brincando de ir buscar a bolinha. Aí sim, aí tu agita o Rex. Vamos lá. Ó, ó. O Rex fica com todo o garço. Joga a bolinha. O Rex sai, busca aquela bolinha o mais rápido possível. Aí tu agita o teu cachorro. Outro exemplo é as pessoas que vão trabalhar. E aí elas estão desenvolvendo doenças no seu cachorro, que é a SASS. Que é a Síndrome de Ansiedade por Separação. Por quê? Antes a pessoa sair pra trabalhar, ela vai lá e começa bem sim. Ai, Totó, o papai vai trabalhar. A mamãe vai trabalhar. Vem cá, vem. Ai, eu te amo. E abraço, Totó. E beija. E tchau. E fica bem. E tá. E não vou demorar. E até a volta. E o Totó fica louco, ansioso, ansioso, agitado. E a pessoa sai, bum, fecha a porta. Tem cães, tem muitas câmeras que registram só porque na internet o cachorro fica 8 horas na porta, olhando pra porta, esperando o dono voltar. Porque quando ele volta, o que ele faz? Ah, voltei, Totó. Ele vai lá e recompensa a espera do cachorro, a ansiedade do cachorro, dando pro cachorro muito carinho, muita festa e até mesmo petisco, comida. E ela, a pessoa vai ensinando o cachorro dela a ser agitado e ansioso. O cachorro ansioso e com muita energia, agitado, ele começa a procurar coisas a fazer. Destruir a casa ou começa a desenvolver a SAS que eu falei, que começa com a tremora, o cachorro começa a tremer, fica parado tremendo. Depois começa a se lamber, se lamber, impulsivamente não par de se lamber. Aí se lambe muitas vezes até criar ferida. E o terceiro sinal da SAS, que esse é o mais perigoso, é a automutilação. Eu tô trabalhando nesse exato momento, tô com uma cachorrinha aqui que se automutila o próprio rabo, fica correndo atrás do próprio rabo, quando pega arranca pedaço. E já trabalhei com o Salsichinha que arrancou a própria pata detrás dele. Porque ele tinha tomado o banho, tinha dado o banho dele, tinha colocado ele pra esperar e depois ele foi lá e ele tava ansioso, queria sair dali e acabou descontando na própria pata detrás. Então não é brincadeira essas brincadeiras. E deixa aqui um comentário se tu já agitou teu cachorro sem necessidade, de alguma forma ou de uma outra forma sim. Porque eu vejo que a maioria das pessoas fazem isso. Elas deixam o cachorro agitado sem precisar. Como eu falei, vai fazer uma brincadeira, vai fazer uma prova, uma competição? Deixa ele agitado pra ele entrar com toda a energia. Se não, não agita ele sem necessidade. Pra dar carinho não precisa agitar o cachorro. Pode dar carinho sem deixar ele agitado. Bom, espero que tu tenha gostado desse vídeo. Espero que tu siga e que seja importante pra ti essas informações. Se tu gostou e é novo por aqui, não deixa de se inscrever. Se inscreve aí que eu dou minicursos gratuitos. E se você chegou até aqui, por favor, deixe seu like aí que isso mostra que você faz parte da minha matilha e também me incentiva a gravar mais vídeos. Quem quiser fazer um curso comigo ou quiser adquirir meu livro, dá uma olhada na descrição aí ou clima lá no Instagram, arroba matilha do bem oficial. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.